Fala galera, eu sou o Todd, tudo bem com vocês? Prontos para mais um gameplayzinho de terror aqui no canal? Então sejam muito bem-vindos, tá? Estava procurando algum game para gravar e achei esta coisa aqui na Steam Cursed House e a Casa Amaldiçoada É um jogo rápido pelo que eu entendi, né? Até pelo preço dele que foi 6 reais só Deve ser rápido Bora começar um new game, não tem nem opções, cara Para você mudar gráfico, linguagem, LGG Obviamente não deve ter legenda em português, né? Então eu vou traduzindo para vocês conforme o cara vai falando Deu para perceber que o jogo deve ser russo, né? Bom, ele acabou de falar que ele se mudou para essa casa aqui Ele está cansado, mas tem que levar todas essas caixas para o sótão No resumo do game na Steam, fala que o cara comprou essa casa Por uma bagatela de apenas 300 mil dólares E a gente está se mudando e vamos descobrir o porquê ela estava tão barata Como se 300 mil dólares fosse barato, né? Mas tudo bem Eu tenho que falar que a casa é bonita, hein? Caraca, casão, velho Tá, eu não consigo passar Ó, você não organizou os móveis muito bem Que a gente não consegue passar aqui E nem aqui Então não dá para a gente ir para fora O jogo que é proibir a gente de passar, né? Consigo entrar aqui? Não Tá, vamos levar a caixa então, velho Vamos lá para o sótão Sempre as coisas ruins acontecem no sótão ou no porão, né? Olha lá A casa está em excelentes condições Eu fiquei até... Até estranhei por que o dono vendeu ela tão barata para mim Mas tudo bem Não importa agora Coloquei a ca... Putz, vou ter que levar todas aquelas caixas? Não podia pegar um monte de uma vez, não? Pelo menos nosso personagem é rápido Caracazão, hein? Uma casa dessa no Brasil, meu amigo Ia sair uma nota Ô, o sótão dele é bem arrumadinho, cara Geralmente soltam assim de jogo de terror Porra, desgraça Dá medo só de você subir Pega o sótão do Visage lá Que você encontra a véia na cadeira de balanço Você é louco É melhor colocar essa caixa no quarto em que eu vou trabalhar Vai ser meu pequeno escritório Tá, qual que é o quarto então? É esse? Ó, cara Tô gostando dessa casa aqui, hein? Tem vizinhança legal Não é no meio do mato, né? Esquecida Ah, agora eu coloquei todas as caixas no lugar certo Acho que eu posso tirar um cochilo Então vamos, né? Quer uma água? Vai uma aguinha aí? Ih, será que vai dar ruim agora? Enquanto carrega aí Já deixa o like no vídeo E também se inscreve no canal, hein? Se puder, compartilha Tá bom Acordamos aí um pouco mais tarde, né? Já é de noite O que que tá acontecendo? O que aconteceu com a casa? Nossa, agora aparece Visage mesmo com o isqueirinho aqui na tela Mas por que o que aconteceu com a casa? É verdade, ó Tá cheio de coisa no chão Aparelhos, tá tudo ferrada Ih, agora tô começando a entender Porque o cara vendeu barato, hein? Deve tá com espírito isso daqui Mas não dá pra sair, não? Eu estou atrás de você Ah, se eu não me engana, não Não tem ninguém atrás aqui, ó Ai, caraca O que foi isso? Nossa, eu falei justamente o que o cara falou Não precisa nem traduzir dessa vez Você é meu agora Vamos brincar na outra sala Mantenha os seus ouvidos abertos Ih, caraca Eu não quero brincar com você, não Seja você quem Seja você quem for Mas tá trancado, amigo Como é que eu vou pra outra sala? Será que tem que interagir aqui? O bom é que esse demônio aqui Conversa pelo PC, né, mano? Peraí, deve ter alguma coisa Que eu não tô entendendo aqui Ah, peraí Tem uma chave aqui, boa Ih, caraca O que que é isso daqui, mano? Do nada com umas velas ali Não quero mexer com essa porra, não Ah, ali tá trancado Já era Vamos ter que mexer aqui, gente Vocês viram? Isso daqui é uma foto da porta E tinha o demônio aqui O demônio escondeu Coloca o replay, editor Pra os caras verem Foi o mesmo demônio que apareceu aqui Aquela hora do PC Meu Deus Tá, onde veio essa caixa de música? Aparentemente eu preciso de uma chave Olha, se eu compro uma casa E começam a acontecer essas coisas À noite Eu já devolvo ela já Agora eu não quero mais, amigo Pode ficar Tá, eu preciso de uma chave Não consigo entrar no sótão? Então tá Ó, aqui é meu quarto Ih, trancaram a porta, velho Que que é isso, mano? Não tranca a porta não, mano Aonde será? Opa! Achamos uma fita cassete Deve ter um videocassete E uma TV no sótão Vamos lá dar uma olhada Ó, aqui no nosso jardim Não tem nada, hein Dá pra fazer uma bela piscina Se a casa não fosse possuída pelo demônio Não é porque Possuída pelo demônio Não quero mais ficar aqui, não Vamos lá no sótão Cadê? Nossa, uma máquina de escrever Isso daqui é relíquia Cadê? Ah, aqui, ó Vamos ver o que que tem nessa fita Ih, caraca Virei outra pessoa Tá, o cara falou A câmera tá funcionando? Tá, beleza Agora eu preciso achar uma vela Pra colocar no... Ô, caraca Pra colocar no sótão Eu tô na mesma casa Ou é outra casa agora? Eu... Peraí Eu acho que é a mesma, não é? Ó, aqui vai ser o banheiro, né? É a mesma casa Acho que eu sou o antigo morador Tá, preciso achar uma vela No sótão Beleza Vamos lá, cadê? Tem demônio aqui não, né? Essas câmeras de visão noturna É complicada Precisa achar uma vela Aqui, ó Boa E agora? Volte e coloque a vela no chão Tem que voltar praquele quarto? O que que tu vai fazer, irmão? É aqui? Ixi O maluco vai fazer ritual, cara Para com essas paradas, mano Nossa Vocês estão ligados que vai dar ruim isso aqui, né? Vamos acender aqui, ó A última Por que que eu tô fazendo isso, cara? Me explica, Jo Ai, caraca Que susto, velho Foi esse maluco que invocou aquele bicho lá, então Merda, parece que eu perdi as luzes Perdi as luzes Perdi a eletricidade, né? Que porra é essa que aconteceu nessa fita? E agora ele pediu pra gente achar um glow stick Fala que está aqui no sótão Cadê? Caixa de glow stick Cadê? Aqui Porra, tô lotado disso, que bom Nossa, isso daqui ilumina bem mais, velho Pelo amor de Deus O que eu tô estranhando É que na fita do antigo morador Tava tudo igual, ó O urso Tava tudo igual o sótão Será que eu não mudei nada? Eu peguei até os móveis do antigo morador? Cara, pelo amor de Deus Precisamos ir no porão agora Aqui, ó Temos que reestabelecer a energia elétrica aqui da casa Cobrir porque aquele maluco tava fazendo tudo aquilo, né? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Só quero ligar a luz de volta Mais nada Aê, tá aqui já Porra, explodiu o bagulho, velho Mas funcionou ou não? Esse porão aqui tem cara daqueles porão de filme Você quebra a parede e você encontra 10 corpos enterrados Tá ligado? Ó, mais uma fita É muito bom, né? O idioma russo, velho Ai, caraca Que porra de espírito é esse, mano? Parece usar gotinha escuro, cara Pelo amor de Deus Jesus, coração até deu uma gelada agora Vamos lá Achamos a caceta Vamos para o sótão mais uma vez Vá para o sótão e coloque a fita VHS Mano, mas se eu não voltei a energia da casa Por que eu não tô conseguindo acender a luz? E o videocassete vai funcionar, tá ligado? Tem algo de muito errado nisso tudo Tem ninguém aqui não, né? Eu tô vindo na velocidade da luz aqui Coloca aí a caceta Voltamos a ser o antigo morador Que porra, onde é que eu tô? Eu não gosto disso Preciso achar a saída desse maldito inferno Amigo, você fez um ritual satânico no seu quarto Você esperava que acontecesse o quê? Sorte que tu não morreu ainda, velho Eu acho que eu não tô mais em casa não, hein? Ó Parede aberta Vai ter uma mala guardada lá dentro Cara, tô num labirinto, velho Ixi Vou achar a chave pra porta Ai, caraca, velho Mas fala que a chave tá aqui Meu Deus, como ilumina isso daqui Chave Nossa, tem um corpo no chão E que corpo, hein? Olha o tamanho desse corpão aqui Jesus, o cara matou um gigante, mano Tem chave aqui, galera? Não tem nada Tá, vamos voltar Tem uma parada aqui na parede O que é isso? Uma mancha? Tá Ih Deus não pode salvar você Ah, agora apareceu a chave Eu tenho que interagir com aquela foto Ô, meu Deus Pega ela aí Vambora Se nem Deus pode me salvar, amigo Tamo ferrado, parceiro Vamos vazar desse lugar aqui Quanto antes Pelo amor de Deus Esse maluco é doido, velho O maluco é doido Ele falou assim Ah, agora eu consigo Eu vou tentar entrar no quarto Que tá barricado pelo antigo dono E eu vou pegar o pé de cabra Pra conseguir abrir essa porta Tipo, acho que a gente vai dar Naquele lugar que a gente tava agora Com o antigo dono Tá ligado? É no porão? Não é Eu não me lembro ter visto Algum lugar que tá barricado Será que ele quis dizer? Eu não sei se o jogo Ele tá colocando Algumas pegadas em atraso O som Ou se tem realmente Alguém atrás de mim Andando toda hora Vamos dar uma olhada Qual que é o quarto? É esse? Aqui é o meu armário Aonde que tava? Ah Quem colocou essas tábuas? Até agora não tava? Meu Deus do céu Que loucura Que loucura Que loucura que está acontecendo Nesse lugar E eu vou querer entrar aí Nossa, mano Cara, o antigo dono Se enforcou, velho De quem que eu comprei Essa casa, então? Era esse cara Que tava filmando tudo Então, galera Tem mais uma fita dele aqui Deve ser a última Deve ser não, né? Ai, caraca Morri? Eu morri Que porra é essa? Que porra é essa? Não sei onde eu tô Deve ser um sonho Eu acho que sonhos Não são assim, amigo Eu acho que daqui tá mais Pra pesadelo do que sonho Caraca O que que ele demônio Fez comigo? Meu Deus Por que que eu tô andando Tanto devagar também? Tá, porão Tô trancado, né? Pra nós ir Caraca A casa ficou uma loucura, hein? E o banheirão Nossa Parece aquelas pinturas Renascentistas Aqui não tem nada, não Vamos voltar Caraca Tá vermelhão lá fora, hein? Vamos tentar aqui Sair pela porta da frente Será que vai dar certo? Aê, caraca Eu só não faço A mínima ideia De onde eu estou Ih, meu Deus Vamos, magrelão Magrelão Quem é você? Tô longeão Da casa já, hein? De novo Por que que eu tô indo Em direção A magrelão, cara? Não Eu ia falar Que parecia Que tem alguém Desenhado aqui Mas não Não parece, não Que barulho é esse? Caraca Vim parar Num Num Corredor de hotel? Que porra Quando é que isso Vai acabar Não dá pra abrir Nenhuma porta, não Ai, caraca Meu Deus Corre, irmão Corre Que tá tudo Trancado Deve ser a última É óbvio Voltamos Aonde o bicho Derrubou nós Foi aqui no quarto, né? Não consigo pegar Mas isso Ah, dá sim A fita cassete Tá comigo Preciso ver o que tem Nessa fita Vambora Já estamos Tão envolvido Nesse mistério Precisamos resolver Isso daí O que é que tá acontecendo Essa deve ser a última Fita, galera Ele falou Meu Deus Quando é que isso tudo Vai acabar Trancado Onde eu fiz O ritual satânico Tá trancado Ué? Tudo fechado? Ah, tem uma chave aqui Vamos ver se eu consigo Mexer na caixa de música Agora Aí, era a chave Da caixa de música Olha essa musiquinha Velho Pelo amor de Deus E aí? Não consigo mexer Tô travado aqui Caraca, velho Ele falou Que merda Agora preciso fugir daqui O quanto antes Agora entendi Por que o antigo dono Vendeu essa casa Tão barato Talvez ele não seja O antigo dono Ou então O cara da fita Não seja o último dono Pode ser o primeiro O cara que morou Nessa casa Não sei Só sei quem vendeu Pra nós Enganou nós Vamos ver Tô ligado Você tá esperto Vai aparecer o cara Atrás do cem, irmão Já olha pra trás Vai já Essa chave Parece uma carinha Não parece Uma pessoinha Um rostinho Olha pra trás Vai O personagem O personagem Continua travado Opa Abriu um bilhete Olá Vem me achar Tá O cara não tá aqui não Ai caraca Ai caraca Velho Putz Matou nós também Matou aquele cara E matou nós também Agora Meu Deus Velho Que agonia O barulhinho do pescocinho Quebrando Nossa Acabou o game Será? Foi um erro E paguei pelos erros Não tem almoço de graça Desculpe Na próxima vez Pense no que você faz Que porra de mensagem Foi essa, velho? Não tem almoço grátis Pense no que faz Meu Deus Esse daí foi o game Então a casa amaldiçoada A Cursed House Achei bem interessante Bem legal Pena que no final Acabamos morrendo Pro espírito aí Dessa casa, né? Então fiquem desconfiados Se alguém tiver vendendo Uma casa Apartamento meio barato Aí fica esperto, hein? Pode ter acontecido Com uma coisa desse gênero aí, ó Pode estar com o espírito demoníaco Espero que vocês tenham curtido O gameplay O vídeo Tamo junto, galera Valeu Até o próximo vídeo Falou Tchau